Theo José será o narrador oficial da Libertadores no SBT. A principal voz que vai trazer a emoção da Libertadores da América ao SBT já está definida. Theo José, com passagem marcante pela emissora nos anos 90, ele será o narrador oficial da principal competição de clubes do continente. Em julho deste ano, a partida entre Flamengo e Fluminense, válida pela final do Campeonato Carioca de 2020 e transmitida no SBT, marcou o retorno pontual de Theo José para a emissora, onde narrou grandes eventos esportivos como Fórmula Indy e as Olimpíadas de Atlanta. Agora, de forma definitiva, Theo retornará ao SBT para liderar a transmissão da Libertadores da América. A emissora também contará com uma equipe dedicada ao futebol ligada ao Departamento de Jornalismo. A Libertadores da América começará a ser exibida em rede nacional pelo SBT a partir desta quarta-feira, dia 16, às 21h30, com o jogo Bolívar e Palmeiras, com Theo José e os comentários de Mauro Betting e Ricardo Rocha. Já a partir da Universidade Católica e Grêmio, que vai ao ar no SBT, para Porto Alegre, Santa Catarina, São Luís, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, no mesmo dia e horário, contará com a narração e comentários de Luiz Alano e Mauro Galvão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto